O projeto aprovado cria no Sistema Único de Saúde um programa para o acolhimento de pessoas que estão sofrendo emocionalmente por causa do período de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. Pelo texto, o programa deve ser mantido por pelo menos 730 dias depois do término de medidas de distanciamento social. A preocupação manifestada pelo autor da proposição é pertinente pois busca enfrentar o problema dos agravos e transtornos mentais decorrentes da pandemia de Covid-19 que sabidamente estão ocorrendo em maior escala devido ao distanciamento social e ao temor causado pela possibilidade de infecção pelo vírus causador da doença. De fato, diversos estudos têm apontado para as consequências danosas da pandemia para a saúde mental da população. Assim, nada mais justo que se instituir uma política voltada para acolher e assistir essas pessoas no âmbito do sul.